Então vamos lá meu querido amigo, minha querida amiga, a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é para você que está começando no ramo das plantas e precisa fazer a floração de todas as suas plantas. Comprou uma planta na floricultura, chegou em casa, parou de florir, está parada, estagnada, você não consegue mais fazer a floração dessas plantas? Então fique até o final do vídeo para eu te mostrar essa super dica. Hoje o que nós vamos utilizar para fazer a floração de todas as plantas é apenas isso daqui, isso mesmo, arroz cru. Você sabia que o arroz cru é rico em micro e macro nutrientes para fazer a floração e ativar o crescimento de todas as suas plantas? É isso mesmo, rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, cálcio, ele tem todos os nutrientes para fazer a floração e ativar o crescimento de todas as suas plantas. E como que a gente vai utilizar? É muito simples, você vai precisar disso aqui, em torno de 100 gramas de arroz. Aí você já traz aí um liquidificador da sua cozinha, a gente vai colocar esse arroz aqui, agora a gente vai acrescentar 2 litros de água. Depois que você acrescentou a água, agora a gente vai bater aí por aproximadamente 2 minutos no liquidificador. Então pronto, depois que bateu, vai ficar assim, desse jeito, olha que cor maravilhosa. Agora você já traz um outro recipiente e você também traga uma peneira, porque a gente vai peneirar, porque a gente não quer que caia nenhum resíduo nas nossas plantas. A gente vai utilizar apenas a parte líquida. Bom, então depois que você coou, agora é muito simples, basta você utilizar em todas as suas plantas. Essa adubação orgânica você pode utilizar em todas as plantas, sem exceção, cactos, suculentas, gerânios, hortências, orquídeas, lírio da paz, rosa do deserto. Todas as plantas amam essa adubação orgânica, todas as plantas amam a água do arroz. E esse arroz que sobrou aqui, você não joga fora, você pode cozinhar normalmente. Porque eu tenho certeza que em muito pouco tempo você vai ter esse resultado, essa floração linda, que maravilhosa. Utilize nas plantas que estão floridas, para a floração permanecer por muito mais tempo. Mas utilize também naquelas plantas que não quer crescer, não quer florir, estão paradas, estão estagnadas. Essa adubação orgânica você pode utilizar uma vez a cada sete dias em todas as suas plantas. Desde que eu comecei a utilizar a água do arroz nas minhas plantas, as minhas plantas não pararam mais de florir, não pararam mais de crescer, e a floração está permanecendo por muito mais tempo. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. E já corre para fazer essa adubação orgânica, utilizando arroz cru em todas as suas plantas. E aproveita, já escreva aí nos comentários de qual país que você está falando, para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para toda a Polônia, para todo o México e para toda a Espanha. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!